Música Estamos de volta com o Ligue Band no Jogo Aberto Regional É melhor você pegar o telefone e ligar logo Porque o Carmo já tá querendo tudo Dessa vez, nessa semana aqui, ó Camisa do Botafogo, desculpe São Paulinos Nada a ver com São Paulo, gente, já tava na pauta O Rui não adianta achar ruim não, Rui, vai Manda seu time jogar bola Camisa do Botafogo, sensacional O Carmo já tá querendo pegar E também kit Estância Nativa Setereja Como prometido, com camisa feminina Tem dois convites pra você curtir O show do Michel Teló, sabadão Sábado que vem, dia 25 Com direito a camarote, você entrar no camarim Junto com a pessoa que você levar Sensacional, né? 9, 7, 11, 13, 13, opção 5 Depois opção 4 Quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar Agora, sexta-feira, no ginásio do Tênis Clube A equipe de Futsal de São José Venceu o Jaboticabal por 2x0 E agora, com 16 pontos, ocupa a segunda colocação do campeonato Mas, está com um jogo a menos que o líder Em relação ao líder, que é a Associação Atlética Banco do Brasil Ótimo resultado, né, Carlos? Excelente, o time conseguiu uma vitória apertada O Jaboticabal é um bom time O São José tem mais time Logicamente, ganhou por 2x0 Um gol no comecinho do Jojo Um gol no final do Jojo E o time conseguiu 3 pontos importantes Faz uma campanha regular Em 6 jogos tem 4 vitórias Um empate e uma derrota E é time que realmente vai brigar aí Para chegar entre os primeiros colocados do campeonato Essa semana tem fogo O jogo contra a Orlândia mudou de data Dá para descansar um pouquinho Parabéns ao pessoal E a você que esteve lá, prestigiando o pezão Vem aqui, convidou, você foi Viu o time ganhar o jogo Faltou um pouco mais de torcida lá Mas o pessoal que estava gostou bastante do que viu Pelo campeonato paulista de basquete O São José venceu o sábado Fora de casa o Palmeiras Do Carmo, que não vence nem no basquete Não vence nada Por 88 a 77 Com o resultado, a equipe lidera o grupo A Com 16 pontos ao lado do Bauru Carmo, ótimo resultado para o São José Principalmente fora de casa, né? Ótimo, ótimo Porque o Palmeiras vinha de vitória sobre o Pinheiros E o São José sabia das dificuldades Mas se impôs como melhor time Um elenco muito mais forte Que já conta agora com a volta do Paulo Nery E foi uma vitória Porque deixa o time em primeiro lugar junto com o Bauru Porque o Pinheiros perdeu de novo Perdeu por 15 de Piracicaba Então o São José e o Bauru tem duas derrotas O Pinheiros tem três E quarta-feira tem São José e Rio Claro No ginásio Lineu de Moura em São José dos Campos Com a estreia do Maurílio Becker Pivozão que chegou aí, contratado E que não jogou ainda porque estava na seleção brasileira Que terminou em nono lugar O Campeonato Mundial lá da Turquia É uma ótima atração Quarta-feira o ginásio realmente deve lotar Para um grande jogo E ainda tem muito mais assunto para falar Tem futsal de Pina Tem futsal de Jacareí Tem as meninas do São José Futebol Que estão arrasando as meninas da Águia E tem a Fabiola Molina também Que está por aí ganhando várias medalhas A gente vai falar um pouco mais disso Durante essa semana Você assistir agora as notícias do Bande Cidade Primeira edição Queria mandar beijão para o Fred Do Jardim do Iraque Que me encontrou lá em Guará E também para o Marcos Cossaca Que operou do joelho Um beijão para você Marquinhos Que você volte bem agora Para jogar Sabe o que é que faz? Jujitos amigos Negócio lá é fogo Um beijo para você gente Tchau, tchau Assista a 1 em 50